Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo, que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, se você está em busca de um ótimo custo-benefício, o Focusrite Scarlett 2 e 2 é uma escolha imbatível, eleito como a melhor interface de áudio em termos de valor para 2024. A terceira geração do Scarlett 2 e 2 é amplamente apreciada tanto por entusiastas quanto por profissionais do áudio. Este dispositivo se destaca pela qualidade de som excepcional e pela facilidade de uso. Com dois pré-amplificadores de microfone de alta qualidade, ele é perfeito para estúdios caseiros e gravações em movimento, graças à sua baixa latência e resolução de áudio de 24 bits por 192 kHz. Embora não possua entradas e saídas MIDI, essa falta é facilmente compensada por seus outros recursos robustos. Alimentado por USB, ele vem com um amplo pacote de software, tornando-se uma escolha ideal para quem não precisa de MIDI, mas deseja som de alta qualidade e portabilidade. O Scarlett 2 e 2 é a opção perfeita para iniciantes na produção musical, especialmente em gêneros como hip-hop, eletrônico, pop e rock. Em quarto lugar, para quem está começando no universo do áudio, o Audient ID4 MK2 surge como uma opção ideal para 2024. Compacta, acessível e com qualidade de som profissional, essa interface é perfeita para músicos iniciantes, cantores, guitarristas, vloggers e criadores de conteúdo audiovisual. A combinação de recursos avançados com um preço competitivo torna o Audient ID4 MK2 uma ferramenta indispensável para quem busca um equipamento confiável e eficiente desde o início. Equipado com pré-amplificadores de classe A, o ID4 MB2 oferece uma clareza sonora impecável, típica de equipamentos mais caros. Isso significa que, mesmo sendo uma interface voltada para iniciantes, ela não compromete a qualidade de gravação. Além disso, a porta USB-C de alta velocidade não apenas facilita a conexão com diversos dispositivos, como também melhora a portabilidade, garantindo que o usuário possa gravar em qualquer lugar. sem complicações. Outro ponto de destaque é sua tecnologia de conversão de áudio atualizada, que oferece uma faixa dinâmica impressionante de 126 decibéis. Isso significa que o ID4 MK2 captura todos os detalhes do som com extrema precisão, seja gravando vocais, instrumentos ou qualquer outra fonte de áudio. O resultado são gravações limpas e nítidas, com uma profundidade sonora que rivaliza com equipamentos profissionais de maior porte. Além disso, a robustez do Audient ID 4 Mark 2 se estende ao design físico. Feita para ser durável e resistente, ela pode suportar o desgaste do uso diário e ser transportada com facilidade, ideal para músicos e criadores que estão sempre em movimento. Mesmo com toda essa qualidade, sua operação é simples e intuitiva, o que é um grande diferencial para quem está dando os primeiros passos na gravação e produção de áudio. Em terceiro lugar, outra opção de destaque para 2024, especialmente para vocalistas, é o SSL 2 Plus. A Solid State Logic SSL é uma marca renomada no mundo da produção musical, conhecida por seus pré-amplificadores, equalizadores e consoles de mixagem usados em estúdios de alto nível. Com o SSL 2 Plus, a empresa trouxe sua expertise em áudio profissional para uma interface compacta e acessível, permitindo que estúdios menores tenham acesso à mesma qualidade de som que os maiores estúdios. O design ergonômico do SSL 2 Plus não apenas oferece praticidade, mas também garante um layout intuitivo que facilita a organização e o controle dos cabos e conexões. Cada detalhe da interface foi pensado para maximizar o desempenho em espaços menores, sem comprometer a qualidade. Os controles são robustos e bem posicionados, tornando o manuseio da interface algo simples e eficiente, especialmente durante sessões de gravação intensas. Uma das características mais marcantes do SSL 2 Plus é o Switch Legacy 4K, inspirado na famosa série de consoles SSL 4000, amplamente reconhecida por seu som icônico. Esse recurso exclusivo adiciona uma distorção harmônica rica e um brilho extra nas frequências altas, proporcionando à sua gravação uma profundidade e um caráter únicos. Para vocalistas, isso é especialmente valioso, pois ajuda a destacar a clareza e o brilho da voz, trazendo uma sonoridade mais refinada e profissional, que lembra gravações de grandes estúdios. Além disso, o SSL 2 Plus oferece dois pré-amplificadores de alta qualidade, garantindo uma captação precisa e limpa, sem ruídos indesejados. Com a capacidade de gravar em alta resolução, até 192 kHz por 24 bits, ele é capaz de capturar cada nuance das performances vocais, instrumentos ou outras fontes sonoras, sem perder nenhum detalhe. Outro ponto forte é a inclusão de conectividade MIDI e saídas de linha extras, o que expande as possibilidades de uso, tornando-o ideal tanto para gravações de voz, quanto para a produção musical mais complexa. A interface também vem acompanhada de um pacote de plugins SSL, incluindo ferramentas de mixagem e produção que simulam o som dos equipamentos de hardware da marca, permitindo uma experiência de produção ainda mais completa. Em segundo lugar, para quem busca uma solução de alto desempenho, o Universal Audio Vault 276 é uma escolha robusta e sofisticada. Ideal para músicos, podcasters e streamers que não abrem mão da qualidade sonora, esta interface oferece som de nível profissional, aliado a recursos avançados, tudo em um design portátil e extremamente prático. O Vault 276 se destaca por sua compressão analógica integrada, uma característica inspirada no lendário compressor 1176 da Universal Audio, amplamente utilizado em estúdios de gravação de renome mundial. Esse recurso é um diferencial importante, permitindo que o usuário aplique compressão diretamente durante a gravação, o que ajuda a suavizar picos de volume e adicionar aquela sonoridade quente e característica de gravações clássicas. Para músicos, essa compressão é excelente para vocais, guitarras e baterias, garantindo uma presença sonora mais refinada. Já para podcasters e streamers, ela ajuda a entregar uma qualidade de áudio clara e equilibrada, evitando distorções e melhorando a inteligibilidade das vozes. Além de sua capacidade de compressão, o Vault 276 oferece pré-amplificadores vintage de alta qualidade, o que garante uma captação limpa e fiel, mesmo em ambientes não totalmente tratados acusticamente. Esse recurso é essencial para quem grava em casa ou em estúdios menores, pois minimiza ruídos indesejados e mantém a clareza do áudio em qualquer situação. Outro ponto que torna o Vault 276 tão atraente é a versatilidade de conexão. Ele é compatível com dispositivos Mac, PC, iPad e iPhone, tornando-o uma solução perfeita para quem precisa de flexibilidade, seja para gravações em estúdio, no quarto ou até em locações externas. Seu design portátil e alimentado por USB-C facilita o transporte e a instalação rápida, sem a necessidade de fontes de energia extras, o que é ideal para quem está sempre em movimento ou trabalha em setups móveis. A interface também vem acompanhada de um pacote de software que inclui ferramentas de produção como plugins, instrumentos virtuais e o software Ableton LiveLite, permitindo que o usuário comece a criar e produzir imediatamente. Essa suite de aplicativos e plugins é um grande bônus, agregando valor e facilitando a vida de quem busca resultados profissionais sem a necessidade de adquirir softwares adicionais. Com seu design elegante e fácil de usar, o Universal Audio Vault 276 não apenas oferece um desempenho de áudio excepcional, mas também torna a experiência de gravação intuitiva e agradável, mesmo para aqueles que estão começando. Seu equilíbrio entre simplicidade e poder torna essa interface uma das melhores opções disponíveis para criadores exigentes em 2024. Em primeiro lugar, finalmente, para quem procura uma interface de áudio de alto desempenho, o RME Babyface Pro FS se destaca como uma das melhores escolhas de 2024. Compacto e robusto, este modelo combina circuitos de áudio de alta precisão com uma gama de recursos avançados, oferecendo uma fidelidade sonora excepcional. Ele garante gravações claras e detalhadas sem comprometer o volume ou introduzir distorções, mesmo em configurações exigentes. O RME Babyface Pro FS é conhecido por sua construção sólida e confiável, o que o torna ideal para uso em estúdios móveis e ambientes de gravação variados. Sua qualidade de áudio é respaldada por conversores de alta resolução e tecnologia avançada de processamento de sinal, assegurando que cada nuance do som seja capturada com a máxima clareza e precisão. Além disso, o Babyface Pro FS é equipado com pré-amplificadores de alta qualidade, que oferecem controle detalhado sobre o nível de entrada e a capacidade de lidar com sinais fracos ou fortes com igual eficiência. Seus recursos avançados, como o TotalMix FX, permitem um controle total sobre roteamento e mixagem de áudio, proporcionando flexibilidade para criar mixagens complexas e personalizadas. Este modelo também se destaca pela sua conectividade versátil, oferecendo múltiplas entradas e saídas para microfones, instrumentos e linhas, além de saídas para fones de ouvido com potência suficiente para suportar fones de alta impedância. A interface é alimentada por USB, facilitando a integração com diferentes dispositivos e tornando-a prática para gravações em qualquer lugar. A eficiência energética do Babyface Pro FS também merece destaque, pois ele é capaz de operar de forma estável e confiável mesmo quando alimentado por portas USB padrão, o que é uma vantagem significativa para gravações móveis. Sua interface intuitiva e os controles bem posicionados garantem uma experiência de uso tranquila e produtiva.